Pela fresta dessa janela Ou vem o vento que te rouba do meu leito Sem ao menos me dizer para onde vai te levar Quem se aposta assim, tão fácil É, não vai muito além, vai não Pois na força da manhã Posso ser muito valente e sou Pra crescer no espaço e te achar Adormece o tempo que a fada te jurou Fere o dedo no teu sonho Se assusta com o meu beijo E acorda A tempo De saber que ainda Eu sou teu rei E vale muito mais a força Do pensamento De saber que ainda Eu sou teu rei Eu sou teu rei E vale muito mais a força Do pensamento Beleza 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 É Presta É F tea Música Que só possa assim, assim e tão fácil Ela não vai muito além Pois na força da manhã Posso ser muito valente Pra crescer no espaço e te achar Adormece o tempo que a fada te jurou Fere o dedo no teu sonho Se assusta com o meu beijo E acorda a tempo De saber que ainda eu sou teu rei E vale muito mais a força do pensamento De saber que ainda eu sou teu rei E vale muito mais a força do pensamento E vale muito mais a força do pensamento E vale muito mais a força do pensamento